Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui sou eu, Rodrigo Barbosa, mais uma vez gravando um vídeo pra vocês falando sobre a quarta rodada do campeonato, o grande desafio. É isso aí. Bom, primeiro vou pedir pra você, antes da gente falar sobre os jogos, os gols, as análises, as cornetadas, vou pedir pra você se inscrever no canal, é muito importante pra gente, beleza? Olha, fico felizão demais quando eu vejo que no vídeo teve aí uma subscrição, teve gente comentando, se envolvendo, isso me anima pra caramba pra continuar fazendo os vídeos. Então conto com você, se inscreve aqui no canal, se puder curtir, que é pro YouTube entregar pra mais pessoas, eu agradeço. E você também pode entregar pra mais pessoas, compartilhando o vídeo, nos seus grupos de Facebook, WhatsApp, me dá essa moral aí que eu agradeço de coração, beleza? Bom, agora chega de eu pedir coisa pra vocês, é hora de eu entregar pra vocês os resultados da quarta rodada. A quarta rodada abriu com Leeds e Juve. E, gente, eu imaginei que o Leeds levaria melhor nesse jogo, mas completamente enganado. Timo Werner desencantou, é, meu amigo, acordou a Cinderela, resolveu fazer um golzinho ali, salvador. O Leeds até teve algum volume de jogo, mas muito apagado estavam o João Félix, Neymar, o Kantê também totalmente desligado do jogo, não tava avançando, tava deixando tudo nas costas dos meias e dos pontas e não queria participar. O Soares bem marcado, não conseguiu fazer nada e foi isso. A Juve realmente parece ter reagido no campeonato, começou a crescer, agora tá com 4 pontos, enfim, saiu lá de baixo daquela zona do afastamento, enfim, já tá se aproximando ali do meio da tabela, pronta pra entrar. Mais uma vitória e ela já entra no G4. Essa é a realidade da Juve hoje. Bom, é, o segundo jogo foi entre Ajax e Botafogo. Só um adendo, no primeiro jogo, o Vitão ficou de fazer alterações e não fez. Se acovardou e esse acovardamento do Vitão resultou no quê? No Leeds despencando na tabela. Despencando na tabela, tá? Foi isso que resultou. Bom, vamos lá. O Ajax e Botafogo. O Ajax recebeu o Botafogo. O Ajax tava jogando em casa, pressionado. Tá lá embaixo e continua pressionado porque não venceu. O Botafogo brilhantemente. O treinador do Botafogo mudou a formação. Conseguiu segurar todo o ataque do Ajax, o hinto do Ajax, naquele desespero. E quase o Botafogo sai na frente. Boas intervenções ali a gente teve do Noia, que conseguiu segurar ali e, enfim, não tornar a crise no Ajax maior. O Botafogo precisa aumentar o seu poder de fogo. Realmente tem que Botafogo. Botafogo, que bosta é isso? Mas, enfim, é realmente isso. O Botafogo não foi tão bem quanto poderia ter ido. Acho que dava pra ter apertado o Ajax e saiu com a vitória. Mas pra quem jogou fora de casa, tá tudo bem. Botafogo tem se mostrado um time muito equilibrado. Hoje o Kane não começou jogando. Não realmente teve o Lukaku. Teve negociação aí na madrugada. Pelo menos o que diz na imprensa é que Agüero vai para o Botafogo e o Lukaku vai para o Ajax. Será que será essa a solução? Hoje jogaram tanto o Agüero quanto o Lukaku. Nenhum dos dois conseguiu ali tirar o zero do marcador. Mas, enfim, hoje o Ajax tirou o Piquet e o Parejo e o time saiu de uma escala disso pra isso aqui. O Parejo e o Piquet não tem lugar nesse time. Agora eu te pergunto, será que vai rolar a troca ainda? Será que o Tobi vai para o Santos e o Alain vai vir para o Ajax? Eu acho que se não tá assinado não vai resolver nada não, viu? Essa é a minha opinião. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, né? A janela tá chegando. Bom, o terceiro jogo foi entre Chelsea e Milan. Enfim, o Chelsea desencantou. Conseguiu vencer o Milan. É, rapaziada. O Milan que tava voando, que tava ali dando trabalho pra todo mundo. Chegando, arriscando, mostrando que é muito perigoso. Desta vez o Milan não conseguiu levar a melhor. Tomou, foi 2x0 pra um Chelsea completamente diferente. Completamente diferente, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre as coisas que temos que falar aqui. O treinador se sentiu pressionado pelo Pogba. O Pogba apertou, botou a boca no trombone na imprensa. E aí o treinador mudou a função do Pogba no jogo. Que era pra ele parar de ficar marcando, porque ele não marca. Enfim, botou o Pogba pra atuar. E aí o Pogba armou o jogo. O Pogba chutou. O Pogba fez gol. O Pogba cruzou na área. Tirou o Firmino, que não é agudo. E colocou o Cavani. Que mesmo com as suas limitações, botou o time pra jogar lá na frente. Botou o quadrado pra entrar na área. Botou o Hazard pra tocar a bola parada e ficar riscando, parecendo giz. É, rapaziada. E ainda além de tudo, né? O Fabinho entrou no time. E aí se tornou um outro time. Enfim, o técnico, enfim, parou de insistir com aquelas coisas que não faziam sentido. Jogar com o Rodri e deixar o Fabinho no banco. Colocar o Pogba pra marcar. Enfim, ia achar que o Dybala ia ficar longe da área, tendo que vir buscar, finalizar. Não tem como. A partir do momento que o Pogba conduzia essa bola para o Dybala, o Dybala chutou e marcou o primeiro gol com assistência do quadrado. Então, essa é a ideia do jogo. Tem que se pensar o jogo dessa forma. Meu amigo, se você tem o Dybala, que ele finaliza, onde ele tem que estar? Perto da área. Como ele vai estar perto da área se toda hora ele tem que voltar pra buscar o jogo? Como é que você vai ter um Pogba perigoso, pisando na área, entrando, cruzando, abrindo pelas pontas, cruzando, até mesmo finalizando. Igual ele finalizou e fez um gol. Se você tem que pedir pro Pogba toda hora voltar e ele nem marca. Então, assim, enfim, né? Antes tarde do que nunca, Sr. Gabriel. Vamos esperar aí pra ver se o senhor resolve a situação do Dele Alli. Antes que a torcida precise fazer o quê? O Dele Alli vai ter que vir na imprensa falar Eu não posso entrar que eu sou ruim. É isso que você tá esperando, Sr. Gabriel? Palhaçada, hein? Bom, e o último jogo a gente teve Santos e Tchauque 04. Esse jogo, senhoras e senhores, esse jogo era o jogo que eu estava esperando. Porque eu disse aqui que o time do Sr. Diego tá mal armado. Perdeu em casa pro Tchauque. Tchauque que é líder do campeonato. Parabéns, Sr. William, porque ninguém acreditou no senhor. Todo mundo falou que o seu time seria o time que estaria lá embaixo o tempo inteiro. Que o seu time não tinha qualidade. E aí você contratou o Bernardo Silva, teve coragem. Só abriu mão do Casemiro, um baita de um jogador. Só abriu mão do Casemiro, talvez o melhor volante do FIFA e da competição. Só abriu mão dele, o senhor contratou o Bernardo Silva. Abriu o Davi Silva numa ponta, o Bernardo Silva na outra. O senhor abriu mão das suas convicções idiotas. Idiotas, idiotas, Sr. William. Suas convicções de jogar com o Mazuquite. E meteu o Aubameyang. Tá com o resultado. O Aubameyang marcou hoje cinco gols o Aubameyang tem em quatro jogos. Artilheiro isolado e afastado. É, meu amigo. Quem tem mais depois do Aubameyang tem dois. O homem é bom, o homem é monstro. Tá marcando gol mesmo. E é isso. Só que é o seguinte, vamos parar pra pensar que só tem o Aubameyang fazendo gol aí nesse time. Tá? Então o Aubameyang tá disparadaço. Vamos começar a prestar atenção aí que o Douglas Costa não chuta no gol. O Davi Silva fez um gol, mas foi um gol. É, assim mesmo. Que quase não ganha do Botafogo se não fosse aquele gol do Davi Silva. É só isso que eu tenho pra dizer. E sobre o time do Diego, agora vamos lá, sobre esse Santos. Caiu na vila o Santos, sei lá, o que que o Santos faz na vila lá. Time mal armado, time mal montado, botando o Mbappé pra marcar. Como você põe o Mbappé pra marcar? O Mbappé não tem que marcar, tem que fazer gol, rapaz. Como é que você me coloca em Sine? Aonde, aonde o senhor viu que o Insine, o Insine é centroavante. Vai resolver seus problemas ofensivos. Fraco, 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 fraco. Não dá, não dá. A torcida tem que ir lá naquela lata de sardinha lá e botar pra pressionar. Quando o senhor Diego chegar pra treinar, tem que pegar ele de pau. Porque como é que um cara faz isso, pô? O Griezmann não tá jogando nada. Fraco, fraco, fraco. Tem que ir pro banco. Fora Griezmann. Escala Mbappé e som. Vamos ter coragem, treinador. Vamos ter coragem. O senhor não tem coragem, não? Isso é fraco. Isso é fraco. Isso é fraco. Isso não tem coragem. Isso é omisso. O senhor tá levando o Santos pro buraco. E a torcida tem que reagir. É uma vergonha você tá no Santos. Quero ver se a diretoria não vai fazer nada. O Santos não engrena. O Santos só perdeu até aqui. O Santos tem uma vitória e três derrotas. É normal isso? É normal isso? É normal isso? Não é normal isso, né? Então tá na hora de reagir. Tá na hora de alguém falar alguma coisa pra esse Diego. Ele acha que é dono do time. Tá na hora de demitir. Não tá sabendo treinar o Peixão. Tá prejudicando o Peixão. E eu tô nem aí pra isso porque, enfim, o time que eu tô torcendo um pouco nessa competição, eu tenho que manter aqui minha imparcialidade, é o Botafogo. E o Botafogo tem jogado bonito, tem dado muitos gostos à torcida. Ainda se mantém no G4 pelo peso da camisa, não é mesmo? E a ordem alfabética, é isso. E pelo peso da camisa, e vamos manter assim, Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. É isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilha, que aí vem a rodada assim. Vamos falar sobre a tabela. É, na tabela do campeonato. Vamos lá. Rapidinho aqui, ó. É, a gente tá assim, então. Crack da rodada foi o Pogba, que jogou demais. E a classificação? O Chalke lidera o campeonato com 10 pontos. O Milan tem 7 pontos, vem em segundo. O Chelsea, enfim, entrou no G4 e está em terceiro colocado com 6 pontos. Botafogo com 5 pontos, fecha o G4. Logo ali embaixo vem o Leeds, também com 5 pontos. No critério inicial de desempate, ele tá em quinto. Aí vem, em sexto lugar, a Juventus reagindo no campeonato. O Santos com 3 pontos e atrás o Ajax, com 2 pontos. Ajax, Ajax, abra o teu olho. E Peixão, tá na hora da diretoria se reunir e ver se o Diego é o melhor pro time mesmo, viu? Eu já tenho minhas dúvidas. Bom, e na próxima rodada o que a gente tem aqui é o seguinte. Deixa eu já passar pra vocês a tabela da próxima rodada, porque na quinta rodada o bicho vai pegar pra valer. O bicho vai pegar que agora essa quinta rodada já dá esboço de como vai ser o campeonato. O Santos vai receber o Botafogo. Maravilha para os espectadores. Isso. Abre a rodada Santos e Botafogo. Depois nós tínhamos Tchauque e Leeds. É isso, rapaziada. Vamos ver se o Leeds vai conseguir se recuperar contra o líder. Ou se o Willian vai amassar o Vitão. Ora, ora, não é mesmo? Será que o Vitão vai tomar um pau pro Willian? É, meus amigos. Time do Willian? E será que o Milan, clássico italiano, vai conseguir superar a Juventus? Juventus agora tá reagindo. O Milan perdeu o seu primeiro jogo no campeonato. Jogaço, jogaço. E pra fechar a rodada, o Chelsea vai pegar o Ajax, né? O Chelsea recebe o Ajax. E aí é a pergunta que vem, né, gente? Se o Ajax ganha, já desmantela todo o Chelsea. E se não ganha, o Ajax já pode saber que pra ele o campeonato vai ser dificílimo, meu amigo. E aí é a hora de ir pro mercado, ir pras negociações. Tem que fazer troca. Time que não tá engranando, tem que negociar seus jogadores. O Botafogo já puxou o Agüero. O Ajax já puxou o Lukaku. E você? Se mexa. Se mexa pra que o seu time não fique parado. E você? Se inscreve no canal. Muito obrigado. Tamo junto todo dia, às 19 horas. Eu estou lá no Twitch, na live. E depois dos vídeos vem pra cá. Um beijo, um abraço. Tamo junto demais. Valeu!